Fala comigo, cara de topeira do brejo! Como é que tá por aí? Tá tudo na paz ou não? Vamos pra mais um vídeo aqui nessa tranqueira de canal aqui, onde você acompanha as notícias do fim do mundo. E é o seguinte, na sua tela tá o último vídeo que eu postei aqui no canal sobre esse cara de carranca aí, ó, que até o momento que eu tô postando esse vídeo aqui, ele continua solto. Já são nove dias de busca e a polícia não encontra ele. Se você não tiver visto nesse vídeo aí, eu puxo a capivara dele, falo sobre o histórico desse cara aí e resumo o negócio todo. Falo até sobre o lance de rituais lá, parada cabulosa. Então, se quiser entender o que tá rolando, é só entrar nesse vídeo aí depois que acabar esse vídeo aqui. E se você estiver precisando de um vídeo positivo, se o seu dia estiver pesado, aí você vê esse outro vídeo que eu coloquei pra você aí depois e ele pode te ajudar muito. Deixa um negócio mais leve. E antes que eu me esqueça, você que tá chegando agora, clica aí embaixo nessa tranqueira aí e se inscreve. Aproveita que hoje tá de graça, tá? É só você pegar o seu dedo aí, clicar em inscrever-se e já era. Agora vamos lá pras desgraças de hoje. Deixa eu te perguntar, você conhece algum estudante de direito? Conhece algum? Pensa aí, pensa aí. Principalmente se estiver nos primeiros períodos ali. Você conhece? Obviamente que não estou generalizando, beleza? Mas, meu amigo e minha amiga, tem gente que tá cursando direito que já acha que é ministro do STF, né? Carrega os livros de leis ali como se fosse Moisés descendo do monte com os 10 mandamentos. Uma marra aqui que não dá pra explicar. Oi, tudo bem? Você tá cursando o quê? Como assim? Você não percebeu? Tô cursando direito. Futuro delegado de polícia. Respeita minha história e me chame de doutor. Rapaz, no futuro você é demais, hein? Você deveria entrar pro Cyber Cops. É da sua época aí, essa série? Cyber Cops? Cyber Cops, os policiais do futuro. Passava depois do Black Kamen Rider e do Giban. Depois você dá uma pesquisada aí. Mas, enfim. Por que eu tô contando isso? Pra entrar na historinha de hoje. Na historinha que eu vou te contar hoje. História em que se trata de uma estudante de direito que fez um barraco com policiais aí na delegacia. Vou te mostrar um pedaço do vídeo aqui do barraco que ela fez e tal. Espera aí que você vai ver. Fez um barraco depois de ter sido conduzida pra delegacia. Depois do namorado dela ter quebrado um restaurante. Segundo notícias aí, uma bagunça do caramba. Até a urina ela jogou em policial. Então segura aí. Namorado não, na verdade é marido, né? E você sabe quem é o marido dela? Não, você não sabe? Ela não é só estudante de direito, futura delegada, futura ministra do STF, futura agente da SWAT. Los Angeles. Ela tem um relacionamento com um sargento da polícia militar. Então, meu amigo. Essas duas potências unidas aí não poderia dar em outra coisa, né? Muito poder pra duas pessoas só. Então eu vou contar a história do início antes de te mostrar o vídeo aí. Ah, não posso esquecer também, né? Segundo as matérias que falam sobre ela, ela também é empresária. Ela só é sócia de uma pizzaria. Então, corrigindo. Empresária, estudante de direito, futura delegada, futura ministra do STF, futura agente da SWAT. Los Angeles. E esposa de um sargento da polícia militar. Então agora vamos lá. Estariam aí no restaurante ela, que se chama Carla e tem 31 anos, o marido policial e um casal de amigos, comemorando ali o dia dos namorados em um restaurante. Num determinado momento, segundo matérias, a mulher desse amigo, que estaria com eles aí, perguntou se os seios dela, da futura agente da SWAT, era de silicone ou se eram de verdade. E ela teria tocado ali pra saber se era e não era e tal, enfim. Nisso, o marido da Carla, o sargento, teria se enfurecido aí com aquilo ali, da mulher tocando e tal, e teria dado um soco no rosto da mulher, e que acabou gerando uma confusão no restaurante e começou a quebradeira toda. Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Uma outra mulher ter tocado gerou essa revolta nele? Outra mulher? Eu queria entender esse negócio. Se fosse o cara, beleza, aí quebra tudo mesmo, se você tá louco, vão resolver esse negócio aí. Agora, a mulher, tá me parecendo insegurança isso aí, que tá com medo de perder a mulher pra outra mulher? Que negócio aí, isso é esquisito, né? Isso não é coisa de macho alfa, não, hein? Confiança zero, mas enfim. É claro que, até então, essa é a versão da história que foi contada e tal, né? A polícia chegou no lugar pra resolver a bagunça e a briga ali, e ao chegar, teriam sido recebidos ali por arranhões e golpes da futura advogada aí, né? A Carla, que segundo os policiais, partiu pra cima deles, partiu pra cima da polícia. Braba, braba, braba. Los Angeles. O que aconteceu? Que eles foram conduzidos pra delegacia, e chegando lá, aí ela deu o show, que eu vou te mostrar no videozinho aí, e depois vou concluir. Então dá uma olhada aí. Solta porque tá... Solta porque tá me machucando. Eu tô falando... Tá me prendendo aqui. Você vai me soltar ou não? Vai! Eu não tô resistindo. Ou você vai me soltar porque tá me machucando. Ou vocês vão... Eu não tô resistindo, não. Você vai me soltar porque tá me machucando. Aí ela vai dar uma cotovelada e quebra. Pelo que eu vi, ele parece que três vidros, né? E mete a cotovelada no vidro. Pô, peraí. O que que tá machucando mais? A algema ou você dando cotovelada no vidro da delegacia? Eu não tô resistindo, não. Eu não tô resistindo, não, mano. Deixa eu quebrar os vidros aqui. Impressionante. Aí o que aconteceu? Não sendo suficiente, ela foi presa aí por desacato e tal. E também por quebrar o patrimônio. E não sendo suficiente, ela depois de ser presa, jogou urina. Pegou um copo com urina e jogou numa policial militar que tava de plantão. Né? Que teve que trocar o uniforme por causa de tanta urina que acabou jogando nela ali. E olha que beleza. E essa mulher desequilibrada aí, ela deve responder pro desacato, lesão corporal aos policiais e dano ao patrimônio aí na delegacia. Além disso, ela e o marido deixaram prejuízo de sete, mais de sete mil reais lá no restaurante. Ela é sócia de uma pizzaria e quebraram o restaurante dos outros. Por que não quebrou o próprio? Por que você não fez esse showzinho lá, só quebrando tudo, jogando as coisas pro alto? Mas esses dois são demais, hein? É muito poder pra um casal só, né? Acaba dando isso. Agora imagine uma mulher dessa aí com uma carteirinha, carteirinha da OAB. Segundo a polícia aí, quando ela foi conduzida, ela se intitulou advogada já, né? Só advogada. Legal. Los Angeles. Então, na boa mesmo, vamos pra algumas questões aqui, né? Primeira coisa. Embora eu tenha brincado aqui, né? Isso é muito comum. Eu cansei de ver estudantes aí, de qualquer coisa que seja, escreverem nos perfis aí das redes sociais, futuro alguma coisa, futuro delegado, futuro sargento, futuro juiz, futuro médico, futuro sei lá o quê. É futuro nada. O futuro não existe. O que existe é o hoje. O que é que isso é hoje? É estudante apenas e é isso. A vida me ensinou que quando você revela planos, isso eu aprendi na prática, né? Você conta o que vai fazer, o que vai comprar. Quando você revela algo que ainda não aconteceu, a probabilidade de não dar certo é grande. Pode ser superstição, pode ser, mas tudo que eu divulguei com antecedência não se realizou, não deu certo. Muito diferente de quando você vai atrás de algo em silêncio. Ninguém sabe de nada. Ninguém vê nada. E quando as pessoas veem aquilo, você já tá lá, você já conquistou e ninguém nem entende como, né? Mas como assim da noite pro dia? Da noite pro dia não. Foram muitos meses em silêncio. Eu acredito que pra quem diz se é futuro alguma coisa e ainda escreve em redes sociais, isso não passa de autoafirmação ali. Há pessoas tentando se convencer, tentando se sentir importante, sentir que tá fazendo alguma coisa porque na verdade elas por dentro se sentiam nada. Aí tem que externar alguma coisa pra tentar se convencer. E muitas vezes sabe que não tem condições de passar num concurso público porque não estuda. Faz a faculdade empurrando com a barriga e imagina um concurso público. Você dizer pra si mesmo que vai conseguir, que vai alcançar, que vai conquistar, ótimo. É isso aí mesmo. Se desafiar. Esse é o caminho. Agora, externar isso, se comportando como se já fosse o que não é, isso é ridículo. E mesmo que você seja, não interessa o quê. Coloca na sua cabeça que sempre tem gente acima de você, tá bem acima de você. Enquanto você bate no seu peito dizendo que tem um diploma, tem muita gente que nunca pisou numa faculdade que fatura no mês o que você fatura no ano ou em alguns anos. Então para de bobagem, para com isso, cara. Para com essa de eu sou isso, eu sou aquilo. Para com esse negócio. E nos dias de hoje, tem que se tomar muito cuidado, porque tem gente que tá bem abaixo de você. Eu tô falando moralmente. Bem abaixo, mas bem abaixo de você, que carrega um revólver sem registro e não tem absolutamente, tem absolutamente nada a perder. Por pouco hoje em dia se perde a vida. Por briga no trânsito, por dívida de 20 reais e qualquer banalidade que seja aí. E depois que morre, seu dinheiro vai pra outro, seus bens vão ficar pros outros, sua formação não vai valer demais nada, sua beleza acaba também e em pouco tempo as pessoas te esquecem e acabou. E aí? E aí? Como é que fica? Pra onde foi essa nossa, essa autoridade toda que você tinha aí? Eu começo o vídeo falando de uma coisa, termino falando de outra. Ah, mas acho que deu pra entender e eu trouxe a notícia pra você também. Não esquece de dar um confere no último vídeo aqui, desse cara de carranca que tá solta por aí, principalmente se você mora no Distrito Federal ali ou entre as proximidades ali. Então confere nesse vídeo, hein? Escreve aí nos comentários o que você acha desse troço todo, desse show todo aí. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Valeu!